Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou finalizando o nosso projeto interdisciplinar e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a planta de situação, certo? Então, o que é a planta de situação? A planta de situação é um mapinha, um mapa, que vai mostrar a localização do nosso empreendimento, certo? Então, como exemplo, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma imagem do Google Maps, então você vem aqui no Google, clica nesse quadradinho, Google Apps, e vem no Google Maps, tá? Então, o nosso exemplo aqui, o nosso prédio vai ficar próximo do Shopping Internacional de Guarulhos. Então eu vou pegar aqui, digitar Shopping Internacional Guarulhos, certo? Fica na Vila Itapêjica. Clico aqui. O Shopping está aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma quadra aqui, que vai ser a localização do meu empreendimento. Qual que é a dica? De acordo com a costura cheira, o ideal é no máximo até 5 km, um raio de 5 km de aproximação, de proximidade do Shopping. Então, eu vou escolher aqui, bem próximo do Shopping, para poder facilitar o desenho, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem, vou bater um print da tela e vou colar aqui no AutoCAD. E aí eu vou desenhar em cima. Depois que eu desenhar em cima, eu vou escalonar, ou seja, colocar no tamanho real e dar o arremate da chuva, tá? Então, no caso aqui, o que é importante na planta de localização? A planta de localização, ela tem que ficar próxima, se possível, preferencialmente, de uma rua conhecida na região, ou um ponto de referência. Seja um supermercado, um posto de gasolina, tá? No caso aqui, como é próximo do Shopping, o ponto de referência será o Shopping. E nós também temos outro ponto de referência, que é a Rodovia Presidente Dutra, né? Que é o caminho que você faz para chegar até Guarulhos e o aeroporto. Então, no caso aqui, o que eu faço? Eu vou clicar na opção de imagem real, tá? Satélite. E vou escolher, no caso aqui, eu vou escolher esse empreendimento aqui, ó. Tá bom? Esse aqui, ó. Esse aqui, que fica na Avenida Carlos Ferreira Endes, tá? Então, se eu colocar a imagem, ó, tá vendo que o empreendimento não aparece aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar, tá bom? Vou centralizar aqui, mais ou menos. Assim, tá bom. Aí eu venho aqui no botão do Windows e vou digitar Ferramenta de Captura, tá? Essa ferramenta de captura, você vai clicar no Novo, tá? Novo. Deixa eu centralizar mais pra cá. Assim. Ferramenta de Captura, Novo. A tela vai ficar um pouco desbranquiçada e você vai fazer um retângulo, tá? Eu vou fazer um retângulo aqui, mais ou menos. Tudo bem? E aí ele vai copiar isso com uma imagem. Aí eu dou o comando Copiar, tá? E aí eu venho aqui no Card, tá bom? Venho aqui no Card e dou o comando Ctrl V. Tá? Ctrl V, eu clico aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai colar a imagem, tá bom? Só que essa imagem, ela não tem, como eu posso dizer, ela não tem medida. Eu tenho que escalonar ela, desenhar ela na escala. Só que pra eu desenhar ela na escala, eu preciso ter uma medida, tá? Uma referência. Nesse caso, eu vou ter que copiar de novo. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no Card, tá? Vou clicar com o botão direito e vou pegar Medir Distância, tá? Medir Distância, você vai clicar aqui, ó, com o mouse uma vez. E aí você pode alterar o zero, que é a origem, tá? Só pra eu ter uma ideia. Então, eu vou pegar aqui, ó, bem aqui em cima. Vou deixar reta assim, mais ou menos, tá? Mais reta possível. Aqui, ó, 310 e 75, tá? Aqui é a minha referência. Então, eu vou vir aqui de novo, novo. E vou copiar essa imagem de novo, tá bom? Certo? Eu dou um copiar. Vim aqui no Card, Ctrl V, tá? Clico aqui. O que vai acontecer? Agora, eu com essa referência, eu consigo colocar a imagem na escala. Vou dar o comando Scale, Enter, seleciono a imagem, tá? Seleciono a imagem. E aí eu vou fazer o quê? Enter. Clico aqui em algum ponto. Aí eu dito R de referência. R, R aqui, Enter. Aí eu vou clicar aqui no zero, tá vendo? Zero aqui. E vou clicar até no outro zero, aqui no 310. No caso, eu vou ligar o F8 aqui. Ó, até aqui. Aí, ele vai pedir por digitar distância. Que no caso é 310.75. Dou um Enter. A imagem vai ficar super grande, normal. Só que agora, essa imagem está escalonada. Ou seja, ela está emitida real. Se eu, por exemplo, quiser saber, por exemplo, o comprimento da... Essa roca aqui, ó. Engenheiro Camilo. Daqui até aqui. Eu dou o comando dist. E aí eu consigo, ó. Por exemplo, daqui até aqui. 52 metros. O que eu vou fazer? Então, eu vou desenhar em cima, tá? Vou criar um retângulo pra diminuir um pouco. Ó, o meu impedimento vai estar aqui. Então, o que eu faço? Eu clico aqui no layer carimbo, tá? E vou desenhar com a polyline. Vou deixar em outra cor. Quando você desenhar sobre uma imagem branca, o ideal é você deixar a cor magenta. Que destaca legal. Então, eu vou dar o comando polyline. E vou desenhar aqui, ó. Como se fosse o limite do meu lote do prédio, tá bom? Então, vai ficar aqui assim, mais ou menos, tá? Vou desenhar aqui no olho mesmo. Só pra gente ter uma noção, tá? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. E fecha aqui, tá? Então, vamos supor que aqui é o limite do meu prédio, da área total. Eu vou dar o comando Ashura, certo? H, Enter. Vou selecionar ele aqui. Vou dar um Enter. A cor, eu vou deixar a cor 30, que é o laranja, tá? Cor 30. E o tipo da Ashura, eu vou deixar sólido mesmo. Sólido. Ok. Dá um preview. Pra deixar bem centralizado, Enter. Então, beleza. Aqui eu sei que ele não me prende. Enter. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a desenhar. Por cima, tá? Vou fazer um retângulo menor, tá? Pra enquadrar. Então, mais ou menos, daqui até aqui, tá? Então, no caso, eu vou desenhar só o que tá dentro do retângulo Magenta. Tá? Pra facilitar. Então, aí, o procedimento é a utilização. Ou seja, eu vou deixar a cor na agenda. Eu vou ir desenhando por cima. Comando PL, tá? E aí, eu vou desenhando por cima, tá? É um processo um pouco trabalhoso. Certo? No caso, eu só vou desenhar as ruas, tá? Não vou desenhar as edificações. Porque vai demorar muito, tá bom? Então, ó. Eu vou contornando aqui. Certo? Tá bom? Vou contornando aqui. E aí, daí, o quê? Quando eu terminar de desenhar, eu escondo a imagem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Pra desenhar, pra ele não ficar muito extenso, tá? Depois eu continuo. Então, pessoal. Eu terminei de desenhar aqui. Certo? Então, se eu jogar pro lado aqui, tem que ficar assim, tá? Desenhar o limite do choque, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou voltar a imagem pra colocar o nome das ruas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou deixar aqui tudo vermelho, tá? Questão de impressão. Então, eu vou vir aqui. Vou deixar tudo na cor vermelha, tá? Exceto aqui, que eu vou deixar na cor 30. Que é a chura. Aí, eu vou pegar um texto. Eu posso pegar um texto daqui mesmo, tá? Vou pegar esse texto, por exemplo. Vou jogar aqui. O que eu vou fazer? Esse textinho tá pequenininho. Vou abrir a caixa de propriedades e deixar ele bem grandão. Tá? Pra escrever o nome das ruas. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar uma viewport pra enquadrar a escala do meu mapa, da minha planta de situação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui no layout. Vou pegar... O meu layer aqui, ó. Da viewport tá congelado, tá vendo? Eu vou habilitar ele. Vou pegar essa viewport aqui e vou copiar ela pro lado, tá? Aí, agora, eu vou pegar essa viewport e vou aproveitar o quê? Vou clicar duas vezes nela. Vou destravar ela aqui no cateado. Clicar aqui no cateado pra destravar. Vou clicar duas vezes nela pra enquadrar. Tá vendo? Então, qual que é a ideia? A minha planta de localização, eu quero que ela tenha, mais ou menos, esse tamanho aqui, ó. Pra caber aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, vou mover. E vou colocar, mais ou menos, aqui assim, ó. A planta de localização é esse tamanho que eu quero, tá? Vou até aumentar um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes, tá? E aí, ó. Olha só. Pra enquadrar, eu vou dar o comando zoom, certo? Vou pegar o comando end aqui, ó. End point. Vou clicar aqui, no retângulo. Até no retângulo aqui embaixo, tá? E aí, ó. Ele vai enquadrar automaticamente a minha viewport, tá bom? Pra eu ter uma noção de que escala está esse mapa, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Pra enquadrar aqui, tá? Tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Esse valor que está aqui, ó. E vou... E vou... E vou... E vou... É... Dividir ele por mil. Então, eu vou vir aqui na calculadora. Então, eu vou pegar mil, certo? Dividido por esse número. Zero vírgula vinte e oito nove quatro nove nove, mais ou menos. Então, quer dizer que esse desenho aqui, ó. Tá na escala, mais ou menos, um pra... Três mil e quinhentos. Três mil e quatrocentos. Tá? É... O que eu vou fazer, então? Geralmente, o desenho da planta de localização não tem escala. Porque é indicativo. Você não vai usar o escalímetro aqui por mil. Tá? Então, eu vou deixar dessa forma. Tá? Sem escala mesmo. E o importante é o quê? O importante é pegar um texto daqui, ó. Tá vendo? Esse texto aqui, ó. Que tá no viewport. Tá? Esse texto que tá no viewport, eu vou pegar ele e vou jogar... Na... É... Vou jogar ele pro layout. Então, o comando... Eu vou copiar ele. Tô dentro da viewport. Ó, vou copiar aqui pro lado. Vou dar o comando ch space. Tá? O que o comando ch space faz? Ele jogou do modo com layout. Dá um enter. Dois entres, ó. Eu digo com layout, tá vendo? Então, eu pego aqui, ó. Coloco aqui assim, ó. E aqui eu vou escrever. Vou escrever aqui. Planta. De situação. Enter. Escala. Não tem escala. Então, escala é... Sem escala, tá? Coloco mais no meio aqui, mais ou menos. Beleza. Pega isso aqui, joga pro lado. Só pra poder trabalhar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar... Vou entrar na viewport aqui. Vou travar ela, tá? Vou travar ela pra poder usar a rodinha do mouse. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar esse cozinho que tá no model. Tá vendo aqui, ó. E vou jogar ele pro layout, tá? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar um tamanho visível pra poder enxergar o nome das ruas. Tá legal? Geralmente, esse tamanho tem que ser o tamanho 2. Certo? Então, eu vou pegar esse texto e vou jogar pro layout. Comando. Opa. Comando ch space. Seleciono o texto, dou um enter. Mais um enter. Ó. O texto foi pro layout. Tá? Abra a caixa de propriedades. E verifica o tamanho dele. Ó. Vou colocar o tamanho 2. Tá? Ó. Deixa um pouquinho melhor. E o que eu faço? Vou pegar ele e vou jogar de novo no model. Então, eu dou o comando ch space. S-H. C-H-S. P-A-C. C-H space. Enter. Seleciono o texto. Dá um enter. Clica no viewport. Dá mais um enter. Aí, o que vai acontecer? É ele jogar de novo pra viewport. E agora, eu vou fazer o que? Usando o comando. Move ele e copia. E... Eu vou escrever o nome das ruas. Então, por exemplo. Eu vou começar aqui. Clico duas vezes no texto. Escrevo aqui. Rua. Engenheiro. Rua. Engenheiro. Camilo. Olivete. Tá? Clica na setinha aqui pra... Aqui, ó. E aí, você vai girando. Tá? Comando Rotate. E vai colocando o nome das ruas. Tá bom? Então, o procedimento é o mesmo. Tá, pessoal? Eu vou pausar o vídeo aqui pra não ficar longo. Quando eu terminar de colocar os textos, eu aviso. Então, pessoal. Voltando aqui. Escrevi o nome das ruas, tá? O ideal é deixar as ruas... O texto dentro da rua. Mas se não couber, como aqui, por exemplo. Você pode deixar do lado, tá? Então, beleza. Coloquei o nome das ruas. O que que tá faltando? Eu preciso colocar... Informar que aqui é o shopping, né? Então, eu vou copiar um texto aqui. Vou digitar duas vezes. Vou digitar aqui. Shopping. Internacional. Guarulhos. Vou ajeitar aqui. E aí, pra deixar o texto reto, você dá o comando Toriente. Toriente. Que é T-O-R-I-N-T-O-R-I-E-N-T. Dá um Enter. Clica no texto. Tá? Aí você clica aqui como se fosse fazer uma linha reta. Deixa o efeito ligado. Ó. Ele deixa o texto reto. Tá? Lembrando que o texto... Da edificação é um pouquinho maior. Do que o texto da rua, pra poder destacar. Então, eu venho aqui... Clico duas vezes. Se tá no tamanho 5, eu vou colocar aqui no tamanho 10, por exemplo. Tá? Pra deixar... Tamanho... Legal. Verifico a ortografia, né? Shopping. Internacional de Guarulhos. Beleza. E aqui, eu coloco o quê? Eu coloco... É... Quando eu achuro, a pessoa já entende que é aqui o local do empreendimento. Tá? Só que aqui, eu posso escrever assim, ó. Posso colocar pra dentro. É... Prédio. Pra construir. Por exemplo. E aí, deixa o tamanho pequenininho também. Porque o menor é 5. Só pra pessoa entender. Tá? Coloca aqui assim, do lado. Certo? Aí, pra ver como fica... Eu venho aqui no módulo. Deleta a imagem. Tá? Ou seleciono ela, botão direito. Isolate, hide. Tá? Ó. Aí, eu vejo. Vem aqui, ó. No layout. E só movo. Aqui. Tudo. Tá? Ó. Certo? Por que eu deixo a linha vermelha? Porque é a linha fina. Tá? Espessura fina. É... E outra coisa também. Ele fica desse jeito. Simples, tá? Porque assim. Não tem precisão pra você desenhar. Ou seja. Você não vai usar escalinha. Como eu disse. Isso aqui é só um indicativo. Tá? Uma planta de localização. Ok? Pra pessoa se situar. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Aqui eu termino o projeto. Vamos fazer uma impressão pra ver como vai ficar. Da comando plot. Vou escolher aqui a minha pena. Rpkj. Já tá configurado aqui. Dwdpdf. Extend. Preview. Ó. Vai ficar assim o projeto. Simples. Mas funcional. Tá? Planta de apartamento. Tá vendo? Prédio a construir. Nome das ruas. Shopping. Eu poderia colocar uma chura também aqui no shopping. Pra dar uma destacada. Tá? Mas eu vou deixar assim mesmo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida. Postem nos comentários. Lembrando que a entrega do trabalho é até dia 9. Agora de dezembro. Tá bom? Um abraço e bons estudos. Tchau. Tchau.